Faz favor, muita atenção neste momento A Rita e o Bruno fazem dois anos de namoro Parabéns a você Nesta data de vida, muitas felicidades Muitos anos de vida, hoje é dia de festa Cantam as nossas almas, poucas ali maravilhas A Rita e o Bruno, a salva de palmas E tenho tudo de volta Porque a vida contém Tenho muita saúde Muitos anos de vida, hoje é dia de festa Muitos anos de vida, hoje é dia de festa Muitos anos de vida, hoje é dia de festa Muitos anos de vida, hoje é dia de festa Amor, I love you 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 Amor, I love you